Descubra um colégio que é parte da história Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Gostaria agora que vocês tivessem essa percepção do que seria para nós chamado de simetria. Todas as alternativas das questões que são apresentadas pelo Enem, elas tendem a seguir um padrão onde você percebe claramente que a alternativa A tem quase que o mesmo comprimento que a alternativa B, que a alternativa C e assim na sequência. Só que você vai perceber que se você entendeu a mensagem do texto, se você conseguiu entender qual era a instrução para que você chegasse à alternativa correta, você pode utilizar-se de uma estratégia bem simples. Se você sabe qual é a resposta correta, marque. Se você não conseguiu chegar à resposta correta, a intenção agora é perceber que dentre as alternativas, alguns trechos se repetem. E nessa repetição você começa a perceber aquela abordagem feita pelo texto em função da sua compreensão. Então nós sabemos claramente que se estamos tratando de uma fábula, a mesma concepção de fábula que você tem na língua portuguesa, você terá na língua inglesa. E se você imaginar que aquela fábula estava sendo apresentada para você em português, as questões poderiam ser as mesmas, porque o que está sendo pedido não é a tradução da fábula, é a sua compreensão. Então vejam que esse gênero abordado, qualquer que seja ele, poderia aparecer em qualquer uma das suas provas. Você poderia ter uma tirinha de Garfield na prova de português. Você poderia ter uma charge numa prova de história, que também poderia estar na prova de inglês. A diferença é que na prova de inglês, a parte que nós chamamos de linguagem verbal estará escrita naquela língua original, nativa. E você como leitor, como um segundo, a sua segunda língua, nessa leitura você vai conseguir perceber qual que são as palavras que vão nortear a sua resposta. Então o foco não é pensar na tradução. O foco é pensar em qual era a mensagem que está sendo transmitida e observar a instrução de comando. Ok? Essa era mais uma dica para você, aluno Neves. Descubra um colégio que é parte da história da história... Na verdade. Até a próxima. Tchau. Tchau.